Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal Já estou aqui no banheiro, quem acompanhou o vlog de ontem Viu que começamos a colocar o porcelanato aqui na parede do nosso banheiro Quarto, ó, quem acompanhou o vlog de ontem Quando terminar de assistir esse, corre lá pra assistir A gente preparando aqui a parede, colocando, cortando E ontem só conseguimos finalizar, ó, essa parede aqui Então hoje a gente vai continuar aqui trabalhando A gente tá um pouquinho cansado, né Marquinhos? Com o corpo um pouco dolorido, porque a obra cansa demais Mas no final vai valer a pena, depois ver tudo no lugar, tudo bonitinho Vai valer super a pena E eu vou gravando tudo aqui pra vocês hoje A gente pretende hoje finalizar todas as paredes Então vocês vão acompanhando aí e eu espero que vocês gostem de mais um vlog Marquinhos tá ali colocando uma biquinha A gente tirou a biquinha que tava aqui no banheiro Mas não tem como, porque a gente tem que ficar indo lá dentro de casa Pegar água pra preparar a massa Então não dá certo Aí ele foi lá, fechou o registro E tá colocando ali uma torneirinha Essas torneirinhas mesmo baratinhas Só pra gente ficar pegando água daqui Não precisar entrar pra dentro de casa E a gente vai pegar agora Nessa parte aqui, ó Nessa parede aqui E essa parede aqui É que tem mais corte Porque a parede toda tem corte E o que dá mais trabalho São o corte Se fosse tudo peça inteira Com certeza a gente tinha finalizado esse banheiro ontem Mas o problema são os cortes Porque parar pra cortar Toma muito tempo Muito Então a gente vai pegar agora Aqui o Marquinhos já vai medindo A gente já vai levando a peça lá pro riscador E cortando E ontem, vai ligar o registro? E ontem eu mostrei pra vocês Já de noite, né? Aqui a parede, ó Mostrando agora De dia No claro, ó Pra vocês Consegui visualizar melhor Como ficou A parede, ó Ela é bem brilhosa, né? Quando bate assim O ponto de luz Fica ainda mais brilhoso Pra cá, ó Assim Aqui o buraco do nicho, né? O registro do chuveiro Essas duas saídas aqui É de água Vai ficar Na pia E lá em cima A saída do Chuveiro Do chuveiro Então agora eu vou parar de falar E vambora trabalhar Que hoje o dia vai ser longo I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me I don't wanna wake up I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby, without I wouldn't know what to Baby, without You I wouldn't know what to Oh, you know Oh, you know Oh, you know I wouldn't know what to do 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 Baby, without I wouldn't know what to do Oh, you know Oh, you know Oh, you know When you were with me Sometimes I forget to breathe I'm looking in your eyes Wish you could see the things I see I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up Don't wanna wake up Without you Baby, without I wouldn't know what to I wouldn't know what to Baby, without You I wouldn't know what to Oh, you know Oh, you know Oh, you know I wouldn't know what to do I wouldn't know what to do Oh, you know Oh, you know Baby, without Oh, you know I wouldn't know what to do Oh, you know Oh, you know Oh, you know You got me wrapped around your finger Tell me what you wanna do I think we're part of something bigger And now my mind is filled with you Oh, you know 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 Yeah I wouldn't know what to Oh, you know Baby, without Oh, you know Oh, you know Oh, you know Oh, yeah Oh, you know Oh, I wouldn't know What to do Já colocamos aqui, ó Toda essa parede da frente Onde vai ficar a janela E olha, gente, que lindo que tá ficando E até que foi rápido Até que não foi tão demorado, não Pensei que ia demorar mais Porque é tudo corte Todas as peças que foi aí A gente teve que cortar E eu não tô gravando muito a gente colocando as peças Porque ontem eu gravei bastante colocando as peças pra vocês Então pra não ficar muito repetitivo Eu vou mostrar mais os resultados A gente fazendo É, já tem até uma novidade, ó Já tem até uma janela ali, ó, pra entrar um vento É o buraco do nicho Como a parte de fora da casa Não está com embolso ainda Ficou esse buraco ali Mas a gente vai tampar Pra ficar legalzinho E tá entrando ventinho É o que tá refrescando aqui pra gente Tá entrando ventinho Ah, gente, ontem foi muito engraçado Vou falar logo Porque senão vou acabar esquecendo Ontem a gente lê nos comentários Vocês falando Olha atrás da peça Porque tem a seta pra vocês colocarem tudo com a seta E a gente não sabia que tinha seta, né? A Marquinha até falei no meu Instagram Não encaixa nada Nenhum A gente pegou umas sete peças E colocou todo Todo com Em direção em direção da seta Esse aqui ainda encaixou um desenho, ó Tá vendo? É, mas aí não foi com a seta Porque a gente encaixou A gente foi olhando os desenhos em direção da seta Mas nenhum encaixava Eu falei, Marquinha, vamos esquecer a seta E vamos continuar a gente mesmo olhando No olhando no olhômetro E encaixando, ó E aqui, ó A gente conseguiu encaixar todos os desenhos Olha, gente Todos os desenhos a gente conseguiu encaixar E desse lado aqui também, ó Conseguimos encaixar tudo E ficou muito bonito assim, encaixadinho E pra quem tava perguntando O modelo desse porcelanato A marca Eu trouxe até um pra cá Com a caixa Porque a gente tá deixando a caixa lá fora Pra mostrar pra vocês certinho, ó E, ó É porcelanato Grupo rocha HD Retificado Acho que tá dando aí pra ler Porque tá sujinho Mas tá dando pra ver, ó E ele é o... Tá ao contrário aqui, ó Mas dá pra ler Calacata Marmorizado HD Então agora a gente vai continuar aqui Colocando Agora a gente vai vir pra essa Parede Eu acho que a gente consegue finalizar isso hoje Porque essa parede aqui Essa parede aqui Quase não vai ter corte Porque o... O negócio do vaso Vai ser mais embaixo, né Então vai ser na última peça Então não vai precisar cortar O único corte vai ser Do registro E do chuveiro Então eu creio que essa parede aqui A gente vai conseguir colocar Rapidinho Do you miss me at all Do you think about the things we used to do No, you couldn't stand tall So why didn't you, why didn't you call So many years has gone by But I think about you, about you all the time Looks like you're changing and all But why didn't you call But why didn't you, why didn't you call Something in the air Always something in the air Inexplicable I can feel it in the air Can you feel me Can you feel me Can you feel me Do you miss me Do you miss me at all Do you think about the things we used to do No, you couldn't stand tall So why didn't you, why didn't you call So many years has gone by But I think about you, about you all the time Looks like you're changing and all But why didn't you, why didn't you call Something in the air Always something in the air Inexplicable Can you feel me 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 Vim mostrar pra vocês, ó Como tá ficando Já se foi praticamente o dia inteiro Já são cinco e pouca E a gente ainda não finalizou o banheiro Três dias já Mas é assim mesmo É aos pouquinhos Fazendo com calma Pra não dar erro Mas já tá quase na parte final, ó Pra cá, ó Já tinha ido tudo, né Já tinha mostrado Fizemos todo esse lado Também já tinha mostrado A última vez que eu mostrei pra vocês A gente tava aqui, ó Nessa parede aqui, ó E só falta duas peças Na verdade, duas cortes ali Pra cá, ó Já foi também, ó Pra cá E agora a gente tá colocando Agora a gente tá colocando aqui, ó No batente Onde vai ser Essa janela gigante Que eu costumo dizer que é uma porta A Marquinhos já colocou do lado de cá, ó E agora tá colocando Desse lado aqui Tá saindo Aos pouquinhos, tá Tá saindo Mas hoje a gente Opa, quase que eu derrubo a madeira aqui Hoje a gente consegue finalizar Toda essa parte aí da parede, né Sem ser a última fiada Porque é a última fiada É, porque aquele ali tá secando Ali, ó É, porque ele não tem apoio Não tem nada que dê apoio aqui Pra segurar a peça de cima Então tem que esperar secar bem Pra colocar de cima Pra não correr risco de descer, né É, mas aí qualquer coisa amanhã de manhã Só mata doido É, aí vai ficar faltando O chão Embaixo, né Que é só depois que colocar o chão Até o interruptor já tá no lugar Até o interruptor já tá aqui certinho No lugar E aí Se inscreva no canal. 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 Já está bem bonito. Já está bem claro. E só tem duas lâmpadas normais aqui. Imagina quando fizer o rebaixamento. Colocar a iluminação. Vai ficar ainda mais claro. Eu já tinha mostrado para vocês. Para cá limpamos tudo. Para não deixar nenhum resíduo de argamassa. E manchar. Então, para cá, vocês já viram tudo. Então, para cá, vocês já viram tudo. Só vim mostrar para vocês como ficou o batente. Que foi o que a gente colocou agora, né? Esse molde aí, onde vai entrar o vidro. E amanhã, o Marquinhos vai colocar essas duas peças que ficou faltando aqui para finalizar esse lado. A gente explicou para vocês porque que não vai colocar. E vai começar também a... Vai começar não. Vai finalizar, né? O buraco aqui do ralo. Porque fez esse buraco aqui do ralo. O do vaso. E ficou faltando o buraco do ralo de dentro do box. Que é a peça que o Marquinhos estava usando para fazer o furo na laje. Quebrou. Quebrou não. Desgastou. Até mostrei para vocês. Então, o Marquinhos amanhã vai voltar a mexer aqui nessa parte. E vai fazer mais o que, Marquinhos? Vai passar por embolso, né? É, eu vou tentar fazer esses negócios aí. Os furo. Passar por embolso. Aí, a gente volta a mexer no banheiro. Quando for fazer o rebaixamento. E colocar o piso no chão. Se quiser sair também. Eu fecho aquele ronzinho que tem no cartão ali. E já posso... Já dá para fazer o rebaixamento. Aham. Aqui já dá. Nossa, o Marquinhos ainda está com a cara batida. Cansado. Cansado, gente. Foi... Foi peleje esses dias aqui. Foi trabalho. Mas, graças a Deus, está dando certo, gente. Está ficando lindo esse banheiro. Olha que lindo. Perfeito. Quando a gente ir lavar. Colocar decoração. Colocar tudo no lugar. Ah, eu não vou insistir, né? E agora eu vou ir tomar um banho. Para editar esse vlog para vocês. Para descansar também um pouco. Jantar, né? E descansar. E eu espero que vocês tenham gostado aí. De acompanhar mais uma etapa aqui do banheiro. E se você gostou, não esquece de deixar seu like. Não esquece de deixar seu comentário. Deixa aqui no comentário o que você está achando. aqui do nosso banheiro. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, é isso, gente. Até amanhã. Amanhã tem mais vlog. Beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.